Episódio de hoje, Censura Errada. Se você machucar minha mãe eu acabo com você. Na minha mãe você só c**** com carinho. Gabo, pelo amor de Deus, cara, eu não nasci pra ser c******, né? Mas pelo que eu soube, você nunca se divertiu tanto ao... 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 três c******, você tá demais. Só pra passar o tempo. Entendi. Desculpa, eu não quero me intrometer na sua vida, mas você não acha que você tá um pouco agressivo demais, não? Um pouco agressivo não, eu tô c******. Me explica isso, fala de uma vez, fala! O que quer que eu te diga? Quem me c****** foi o meu namorado, o meu, o meu, não foi o seu! Não seja mentirosa, não seja mentirosa! E me explique, a senhora veio me procurar pra... Eu quero que o senhor faça um papel pra eu assinar, devolvendo tudo pro meu marido e pra família dele. Mas como vai fazer pra se sustentar? Ah, não se preocupa, doutor, eu vou dar um c******. Os dois se conhecem. Começa um c****** gigante. E do c****** é que c**** tem um namoro. Maria tá toda p******. Fala uma letra, Mariana. Letra P. P de pau, tem? Acertou. Acertou, hein? Vem jogada. Tempo, cinco segundos... Pode falar. P******. 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 Pode falar. P******. Ok, p******. 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 Vamos ver. P******. Por que não me deixou p****** você não p******? Não, eu preferi p******. Hum? Está mais tranquilo agora? Não. P******. 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 A inhabited Bader de hoje investiga o mais fascinante órgão do corpo humano. O que podemos fazer para que o nosso p****** funcione melhor? Acha que eu nasci ontem? Te conheço muito bem, Roberta. E quando você estava me contando o que sentia p******, seus olhos brilhavam de uma maneira muito diferente. Até tremeu a voz, cara. Não me diga que foi só um sonho. Ok. Não foi um sonho, foi um p******. Mas machucou bem fundo. Dormiu bem? Muito bem. É? É. Que beleza. Você estava deitada que nem uma *** com as patas esticadas. Giovanni, que maneira de falar é essa? Nem ela nem o Diego vou perdoar por tudo que me fizeram. Sabe a única coisa que me consola? Por quê? Que eu tenho ***. Eu acho que estou grávida, mamãe. Minha tia sentou a *** nele porque eu botei ***. Eu te avisei, dói? Se apertando assim dói, né? Graças a Deus que não é comigo. Graças a Deus. Mas eu também não fico me esfregando em ***. Nem eu. Mas vamos lá. É cada situação. Olá pessoas. Eu queria aproveitar que o vlog é meu. Eu faço o que eu quiser com ele. Levar o papo aqui para um lado mais pessoal. Inclusive deixei meu cabelinho assim. Porque volta e meia tem um pessoal que aparece aí no comentário. Sei lá, em qualquer outro lugar. Fica me zoando. Ah, o cara é careca. Estou careca com a gaveta. Aí, gaveta. Você precisa de cabelo? Então, você sabe que você que está me zoando assim, você está pagando um micão, né? Um micão. Porque eu já disse que eu sou careca de propósito. Significa que sim, eu tenho uma cabeleira. Eu posso deixar essa bosta crescer como um black power. Mas eu prefiro cortar para ficar mais elegante e tudo mais. E falando em elegante, eu tenho visto os meus próprios vídeos. E eu tenho notado que a minha dimensão horizontal tem aumentado progressivamente. Então, eu resolvi fazer o seguinte. Coisas que muitas pessoas aqui no YouTube já fizeram e tal. Anunciaram. Meu Deus, eu vou fazer dieta. Vou emagrecer na frente da câmera. Não. Não vou emagrecer na frente das câmeras. Não vou postar foto minha com a banha para fora. Peso. Não. Não vou exibir nada. Eu só estou falando para vocês que eu vou começar um processo de encurtamento gavetal só para me motivar. É só para isso. Eu uso vocês. Eu estou usando vocês nesse momento para me dar um incentivo moral. Só para isso. E eu estou falando isso realmente que é só para ficar nesse ponto do incentivo. porque vai vir agora uma porção de pessoas lindas e maravilhosas me dando dicas de dieta. Eu sei uma dieta maravilhosa. Chama para de comer merda e faça exercício. É sensacional. Aprendi a dieta do cã, do cu, da porra toda. Simplesmente você para de comer merda e funciona. E eu estou muito preocupado com, assim, tem pessoas que vão querer dar dicas de dieta foda. Mas o principal que eu tenho mais medo é o ex-gordo. 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 Sabe aquele crente que a gente para na rua? Já ouviu a palavra do senhor e fica... Não. Vezes 10 é o ex-gordo. O ex-gordo. Ele tem um... Sabe, ele viu um cara que... Sabe, está gordo ainda e ele... Olha aquela cara... O cara... Há cinco meses atrás o cara estava no rodízio de Burger King e McDonald's. Mas não. Ele viu o gordo e... Precisa malhar, hein? Olha o meu exemplo. Não sei o que acabou de emagrecer agora. Para. Para de olhar com esse olhar de reprovação para os gordinhos. Para de dar dica como se você fosse o alto mercado da banha. Eu vou começar a fazer agora. Se eu conseguir emagrecer, muito bem. Vou estar muito feliz. Agora, se você estiver vendo esse vídeo no futuro. E eu não emagreci merda nenhuma. Recadinho para quem mora no Rio de Janeiro. E tem vontade de fazer um workshop de edição de vídeo com a minha pessoa. Eu estarei no Senac no dia 12 de agosto. Participando de uma série de workshops. Vou ter um workshop com quatro horas de duração. Falando sobre a magia da edição de vídeo e tudo mais. Você tem um link aqui no post para você se inscrever lá. Tem um lance que você ganha descontos para você se inscrever em mais workshops. Enfim, se informe aqui no link. Tá, meu querido? Eu estarei lá para dar amor. Para dar ensinamento. É isso, pessoas. Vocês devem ter notado também que eu estou com uma cara de cansado do car... Já está amanhecendo. São quatro, cinco horas da manhã. A empresa, quando ela está nascendo... Minha empresa não está nascendo agora, mas... Sabe quando nasceu o neném e depois o neném você vai passar um ano com o neném chorando e você não vai conseguir dormir direito? É isso, minha empresa está chorando. É muito trabalho, é muita coisa. Eu estou meio grogue, meio zonzo. Mas eu estou aqui, filme forte. Eu estou falando isso também porque provavelmente o meu programa saiu atrasado pelo dia que eu estou gravando, tá? Mas não fique assim. Eu não vou deixar de lançar o meu vídeo. Eu estou sempre aqui. Eu vou aumentar essa frequência de publicação. Vou fazer chover. Eu vou criar a cura de todas as doenças do mundo. Confie em mim. Estamos juntos. Um beijo para o mundo. Um beijo para o mundo. Um beijo para o mundo. Um beijo para todo. Um beijo para o mundo. Então vamos nósaltung. Então vamos lá.